E olha, o Ministério da Saúde confirmou neste domingo um caso importado da monkeypox, a varíola dos macacos. O paciente é um homem de 51 anos que mora em Porto Alegre e retornou de viagem a Portugal na semana passada. Ele está com um quadro clínico estável, sem complicações. As pessoas que tiveram contato também estão em isolamento domiciliar e são monitoradas. No Brasil, são três casos confirmados, sendo dois em São Paulo e esse no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde ressalta ainda que estabeleceu desde 23 de maio uma sala de situação para monitorar o cenário do vírus no país.